Durante algum tempo, o empresário e apresentador Miguel Vaccaro Neto teve um programa onde ele apresentava conversas com vários artistas que participaram da Jovem Guarda e também com outros que vieram depois, em movimentos posteriores da música jovem, mas não exatamente da Jovem Guarda, mas no começo dos anos 70. Um desses programas ele conversou com o cantor e compositor Silvio Brito, que de repente começou a desfilar uma montanha de sucessos. Músicas que eu conheço, que você conhece, mas que muita gente nem sabe que foi ele que compôs, que foi ele que cantava ou que já se esqueceu desse pequeno detalhe. Eu sei que nesse programa o Silvio Brito acabou dando um show à parte com suas composições famosas, como Espelho Meu, Pare o Mundo que Eu Quero Descer, Tá Todo Mundo Louco e por aí vai. Então vamos dar uma olhadinha no Silvio Brito, o grande compositor e intérprete Silvio Brito, fazendo essa apresentação surpreendente e muito interessante no programa do Miguel Vaccaro Neto, que serve para a gente ver a grande genialidade desse compositor e do quanto ele foi famoso, principalmente no início dos anos 70. Dá uma olhada nessa história. Essa música foi feita no momento de depressão. Eu tava com o charco cheio, com o rave da vida, com o rave de tudo, fiz essa música pra encher o saco de todo mundo. É uma música sem graça, sem métrica, sem rima, sem ritmo, com muitos erros de português. A brinqueteira dá com isso porque a música é minha e eu faço dela o que eu quiser. Eu fiz tudo pra não fazer o plágio, mas elas saíram muito parecidas com a música do Erasmo Carlos, do Roberto Carlos e do Raul Seixas. Mas não tem nada não porque não foi feito pra fazer sucesso, nem pra ser apresentado em nenhum programa de televisão. Eu até coloquei uma frase em inglês pra valorizar a música. I love you É uma dessas músicas chatas e joadas, sem graça, que a gente faz pra participar de festival. E você que tá ouvindo essa música, não tem nada com isso, deve tá me achando chato e joado. Não liga pra isso não, não liga pra isso não, não liga pra isso não. Que é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Mais que depressão, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Mais que confusão, é a cabeça, irmão. E a corrupção, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Mais que confusão, é a cabeça, irmão, é a cabeça, irmão. Silvio Brito. Silvio Brito começou o programa de uma maneira gostosa. É meio protesto ou bem protesto? Essa música é um desabafo, né? Essa música foi o primeiro sucesso da minha carreira. Foi como cantor, né? Eu já tinha feito sucesso como compositor, mas foi a primeira oportunidade de fazer sucesso como cantor e ficar conhecido no Brasil inteiro. Ela começava desse jeito, né? Depois ela entrava num pedaço que fazia assim. Tá todo mundo louco, oba! 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 Aliás, esse trecho, bem a propósito do momento, né? É. Essa música agora voltou a fazer sucesso. Tá em primeiro lugar lá na Câmara dos Deputados. Lá no Congresso Nacional. É disso, bem a propósito, né? Duas músicas minhas que voltaram a fazer sucesso. Essa e essa aqui, ó. Pare o mundo que eu quero descer Que não aguento mais escovar os dentes Com a boca cheia de fumaça Essa também tá... Sobe e desce, vamos lá. Pare o mundo que eu quero descer Que não aguento mais tirar fotografias Pra arrumar meus documentos É carteira disso, daquilo que até já amarelou Minha certidão de nascimento E ainda por cima Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tem que pagar pra nascer Tem que pagar pra viver Tem que pagar pra morrer Tá tudo errado Oh, tá tudo errado Desorientado Segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado Oh, tá tudo errado Tá tudo errado, tá tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Você como bom mineiro, você é político ou apolítico? Ah, não, eu sou apolítico. Você é de que região de Minas? Eu nasci em Três Pontas e fui criado em Varginha. E Varginha? Você é da terra do ET? Eu sou o ET de Varginha. Você é próprio?